Música Sejam todas e todos bem-vindos ao Memorial da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Música Criado em 2013 com o objetivo de preservar a memória do TRT-12, o memorial foi reinaugurado em 2019, em um espaço novo no prédio-sede no centro da capital. Música O acervo, com cerca de 300 peças catalogadas, está exposto numa área de 100 metros quadrados. Música Aqui é possível voltar no tempo e relembrar o caminho da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. A foto do primeiro presidente da instituição, desembargador José Fernandes da Câmara Canto Rufino, um dos principais responsáveis pela instalação do tribunal em 11 de dezembro de 1981, abre a galeria dos presidentes. Música O memorial conta também com um espaço dedicado aos corregidores. O desembargador Vitório Ledra, primeiro corregidor do TRT a tomar posse no cargo em março de 1990, dá início à galeria. Aqui é possível saber sobre a atuação virtual do tribunal durante a pandemia, através da exibição de fotos dos principais eventos realizados por videoconferência, como posses de desembargador e de juízes, primeira sessão do tribunal e primeira audiência, além da atuação da escola judicial e da corregidoria. Atos normativos editados para manterem funcionamento a Justiça do Trabalho de Santa Catarina também foram acrescentados ao acervo. Nessa vitrine está em exposição o último processo físico, registrado em 2015, e o primeiro processo eletrônico, protocolado na vara do trabalho de navegantes, a primeira do país 100% virtual. No acervo estão expostos diversos objetos usados por servidores e magistrados, como o globo utilizado até a década de 90 para a distribuição de processos. Também é possível rever como era um gabinete de juiz e conferir um dos computadores mais antigos do tribunal. Adquirido em 1987, ele foi usado na primeira audiência informatizada. Fotografias de momentos importantes da história da Justiça do Trabalho de Santa Catarina também estão expostas. O memorial tem um espaço dedicado às ações institucionais desenvolvidas pelo tribunal, como o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem e o Programa Trabalho Seguro. Nessa vitrine estão exibidos troféus, selos comemorativos e todas as premiações recebidas pelo tribunal na última década, em especial a conquista inédita do selo diamante do prêmio CNJ de Qualidade de 2020. Nesse ano, o TRT obteve a melhor pontuação dentre os 90 tribunais que concorreram ao prêmio. Em 2021, o tribunal repetiu o feito e conquistou o selo diamante pela segunda vez. Aqui também estão os três prêmios recebidos em 2021, na primeira edição do Prêmio Cooperare do CSJT, e a conquista do primeiro lugar entre todos os tribunais federais do Poder Judiciário no Índice de Gestão e Governança do Tribunal de Contas da União. Nesse espaço, é possível explorar melhor o prédio-sede do TRT-12, por meio da maquete construída em 1985. E, por fim, o memorial dispõe ainda de um ambiente chamado Jardim de Inverno, onde está exposto o relógio de ponto usado no TRT-12 até 1995. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti